Thiago! Fala, tio Chico. Boa noite, tudo bem? Boa, lindão. Aqui quem tá falando é o Thiago Falcão. Sou membro aí do canal aí faz um pouco tempo, mas acompanho você aí há mais de um ano aí. Valeu. Desde quando me interessei pelo mundo assim de motos, de verdade, né? Aí, passando pra agradecer, né, tio Chico? Porque graças a você assistindo seus vídeos aí ao longo desse ano, consegui segurar a minha ansiedade, né? Tomei muito fufu mentol. E aí, juntando o dinheiro aí durante um ano, consegui comprar minha R3. Virei dono de posto. Virei dono de posto. É uma moto que cumpre o meu objetivo, né? Como até algumas vezes você já comentou. É uma moto pra quem quer lazer e não quer ter uma manutenção alta aí de moto de alto cilindrado, né? E ela cumpre exatamente o objetivo que eu quero. Uma moto de lazer, final de semana ali, uma saída e outra ali na semana. Uma moto que não é econômica, obviamente, mas também não vai me dar um custo alto de manutenção e... né? Enfim. E aí, fechei também o seguro com o pessoal da BNP, viu? Show de bola. Quem é atendido lá pelo Renan e a Carol da BNP. Só agradecer. O preço ficou muito bom. Seguro completo. Recomendo a todo mundo. E é isso aí, tio Chico. Um abraço. Beijo. Ah, vamos bater palmas pra ele que virou dono de posto, hein? Virou dono de posto com muito orgulho, hein? Eita! Que delícia. Tem mais um, ó. Um beijo, viu, lindão? Tiagão, dono de posto. Eu vou pra balada. Eu sou dono de posto. MT-03. Sou dono de posto. Minha mãe paga o cartão. Eu sou dono... Tiagão, beijo pra você, hein? Se tornou dono de posto consciente. Tá bom? Isso que é melhor. É o dono de posto consciente. Juntou o dinheiro, alcançou. E aí saiu um beijo, linda. Ele mandou a foto aqui da moto. Linda, velho. Linda. Linda desligada. Um beijo, Tiagão. Cheiro seu lindo. Vamos lá. Parabéns, velho. Parabéns pela aquisição. Linda desligada. Próximo. E aí Legenda Adriana Zanotto